Olá pessoal, sejam bem vindos ao canal notícias diversas, vamos falar de BBB21 Arthur pede e ganha mordida de Gil no ombro e no pescoço Gil do Vigor está curtindo muito a festa do líder Caio Enquanto Arthur mamentava não estar se sentindo bem para Juliette Que o aconselhou a pedir um remédio no confessionário Gilberto fazia uma massagem nos ombros de Arthur Tirando uma casquinha aí né? Brincou Juliette Não, eu estou só consumando, ele está doente, disse Gilberto Com as mãos no ombro de Arthur Dá um beijinho aqui para ficar melhor, uma mordidinha Pediu Arthur que caiu na risada quando Gil atendeu seu pedido Era só uma brincadeira pessoal, o que o Arthur estava fazendo Mas o Gil rapidamente não deixou passar essa né? Gil mordeu o ombro e o pescoço de Arthur Juliette se levantou e se afastou rindo Ele está doentinho, tu não está doentinho? Eu vim para te ajudar, na sua doencinha Tu está melhor? Disse Gilberto para Arthur Juliette voltou e brincou Que fiú que estava bravo após ver a cena E aí Gilberto brinca Meus homens E aí pessoal, o que vocês acharam? Foi tudo uma brincadeira né? Só que o Gilberto estava a vir já, preparado Arthur brincou, Gilberto executou Foi lá e deu lá o beijinho no pescoço do Arthur O que vocês estão achando aí dessa dinâmica do Gilberto com o Arthur? Juliette também, eles parecem que estão mais unidos Pelo menos assim nas festas Descontraindo mais durante o dia na casa Parece que está melhor assim o ambiente da casa Deixe aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like e ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí Obrigado.